Crianças, onde vocês estão? Estou aqui! O que está rolando? Nada! Onde estão meus pequeninos? Meu queridinho, é hora de acordar O café da manhã está na mesa Tô indo! Sem preguiça, acorde e levante Não vou pedir de novo Não, não, mamãe, não, não Quero ficar na cama Estou tão sonolento Nem consigo levantar minha cabeça Ok, então meu menininho Acho que o Wookie vai gostar Ele pode comer suas panquecas Olha como ele ficou feliz Espere um minuto, mamãe Acho que eu posso acordar Por favor, não dê minhas panquecas Porque eu também estou com fome Eu vou comer Não! Olha só essa bagunça Oh, oh, uau! Limpe seu quartinho, minha menininha Quem fez essa ponta fusão Eu fiz! Ai meu Deus, olha só Para o seu vestido O que foi que você fez? Não, não, mamãe, não, não Eu gosto dele assim Eu também! Tudo fica mais colorido E está tudo bem Não é? Mas olhe, minha querida Se você guardar suas tintas aqui Isso já vai ajudar muitão É mesmo? Vai sumir a confusão Ok, minha mamãezinha Sim, 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 sim Agora quando eu for pintar Vou cuidar pra não sujar Não gostamos de causar problemas Mas gostamos de dizer Não! Parece ser sua palavra favorita É difícil não dizer Não! Então, meus pequeninos Nós vamos para a loja Eu quero brincar! Peguem suas coisas Não, não! E vamos fazer compras! Não, não, mamãe, não, não Queremos brincar lá fora Eu quero brincar no balanço É! Eu quero escorregar e deslizar É! Vocês vão brincar e deslizar Assim que nós voltarmos E se os dois se comportarem Então, aderemos um lanche especial É! Ok, mamãe, mamãe Sim, 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 sim Não queremos discutir Mamãe, você é melhor! Ah, não! Vocês são os melhores! Mamãe, você é melhor! Ah, meu lindo! Mamãe, sou eu! Eu amo vocês! they are! Mua! Mua! re Mua! 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 Obrigado.